Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As primeiras palavras, em nome do Partido Equilistórios Verdes, sou a dar aos cidadãos que deram corpo à petição que agora estamos a discutir e que tem como preocupação central a experimentação animal. Em jeito de antecipação dizer que as preocupações que são trazidas pelos peticionantes acabam por vir ao encontro daquilo que os verdes há muito defendem e que no plano legislativo foi materializado, por exemplo, através da iniciativa legislativa que apresentamos na anterior legislatura e que foi discutida e votada em 2017, refirmo ao Projeto de Resolução dos Verdes nº 612-13 pela progressiva redução e eliminação do uso de animais para fins científicos. Uma iniciativa legislativa que mereceu a aprovação desta Assembleia em dois dos seus quatro pontos e de onde se destaca a promoção de investimento para o desenvolvimento de alternativas ao uso de animais para fins experimentais e outros fins científicos. E se é verdade que a experimentação animal tem sido o método tradicional de investigação biomédica, também é verdade que cada vez se torna mais claro que o retorno deste investimento tem vindo progressivamente a diminuir. Paralelamente, a ciência tem-nos vindo a dotar de um número cada vez maior de alternativas à experimentação animal que se revelam muito superiores aos modelos animais. De referir como exemplo um estudo levado a cabo pela Divisão de Toxicocologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas de uma universidade sueca que compara a eficiência de 68 métodos para estudar toxicidade, concluindo que os modelos animais apresentam resultados muito menos fiáveis que os modelos inédito. Por outro lado, só durante o ano de 2009 a União Europeia disponibilizou um fundo de 50 milhões de euros para que as equipas de investigação europeia desenvolvessem métodos alternativos à experimentação animal relacionados com cosméticos e indústrias da área, tendo sido dessa forma que se permitiu o fim da experimentação animal na Europa na indústria cosmética. Acresce ainda que a evolução das técnicas, ainda que a ritmos diferenciados, tem sido acompanhada por legislação no sentido de encontrar alternativas à experimentação animal para fins científicos e comerciais. Ora, no entendimento dos verdes perante a legislação existente, enquanto não for possível a substituição total dos animais nos procedimentos, aquilo que a nosso ver é necessário, aquilo que a nosso ver é fundamental, é um sério reforço e aprofundamento da formação contínua e creditada nas instituições nas quais são criados, mantidos e utilizados os animais para fins científicos e todos os envolvidos nos processos de experimentação animal, dotando-os das competências e meios necessários para aplicar as melhores práticas de bem-estar animal, bem como as mais rigorosas metodologias experimentais. É isto que a nosso ver se impõe, porque tudo o resto são experiências, aliás, pouco científicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jélio Ferreira, e a última intervenção de que a Mesa tem registro em termos de inscrição é a do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Até x implicar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.